Ele colocou uma coisa muito interessante, cara. O que, pastor presidente? O dono da igreja. Quando ele falou sobre a parábola do bom samaritano, mano... É... Vamos arranjar um pouquinho de contenda, Frank? Toda hora, né? Se falar a verdade... Pra quem Jesus estava falando a parábola do bom samaritano? Pra religiosos, fariseus e saduceus. Lá em Lucas 27, ele está falando sobre o reino. E ele está falando pra quem? Ele está falando pra religiosos. Ele está falando o seguinte. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus... Lucas 17, 20. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre o quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus não está fora. Ele continua, nem dirão, eis aqui ou eis ali o reino. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando o sacerdote passa e vê o homem caído, passa do lado e indo pra igreja, o pastor está indo pra igreja, não vou colocar o sacerdote não, está indo pra igreja, não, hoje eu tenho que ir, eu vou pro culto. E o cara está caído. Sim. Aí vem o porteiro, o diácono, o diácono, sempre o diácono. Aí passa o diácono, o porteiro, e passa também. Opa, deixou o cara caído. O que aqui Jesus está querendo explicar? Cara, o reino de Deus é amor. Está dentro. Então dificilmente alguém que não tem amor, empatia, que não serve ao próximo, está no reino de Deus, cara. É mole não. É. Pegou? Se você não é empático com alguém, você não está no reino, nem muito longe do reino de Deus, cara. Boa essa palavra. A gente está com o nosso consultório, o pastor Naldo, há sete anos lá, a Flo. Depois eu vou falar um pouquinho da Flo. Tem algo que faz muito sentido pra mim, que é o seguinte. Se tu chegar no plaza, as meninas todas conhecem eu e a minha esposa. Desde as meninas, da recepção, as meninas, da limpeza, a galera, da segurança. Que legal. Porque a galera foi descobrindo que eu era cristão sem eu precisar falar. E aí um ou outro soube que eu era pastor sem eu precisar falar. E assim, o reino foi... E aí, ah, é, pô, faz sentido esse cara ser pastor, cara. Faz sentido. Então assim, não é uma carteira. Não é, cara. Não é visível. Não é visível. Porque é o que tu falou, a palavra fez muito sentido. Porque é de dentro pra fora. Os dois textos que tu usou é bom. E quando tu olha pra Lucas 15, as três parábolas de Lucas 15 é sobre isso, cara. Isso. Meu Deus. A dracma, a ovelha, o filho pródigo é sobre o que se perde, o que se perde dentro da casa. Mano, isso aí é muito forte. Que é sobre amor. Essa palavra, se a gente entender que a igreja é sobre amor... Eu tava vendo um podcast de vocês e o Pastor Naldo falou algo que eu achei interessante. Ele falou que ele sabe um dia não tenha mais placas. Seria um tempo bom, né? Um tempo saudável. Cara, isso aí me pegou. Não tenha mais igreja metodista. É. A Assembleia. Cara, é igreja de Cristo. É igreja de Cristo. Nós estamos nela. Então assim, a coisa se faz no caminho. Não é o Samaritano. Cara, eu sou eu. Samaria não me representa, entendeu? Só que enquanto psicólogo, eu percebo que as pessoas, elas estão indo pra castas, né? Então, e as castas, elas nos separam. Meu Deus. Eu torço pro melhor time do mundo. Fogão. Bota fogo. Fogão. Eita. Eita. Já vamos começar a se separar. É mesmo que o psicológico foi meio abalado. Porque daqui a pouco tem um flamenguista aqui que vai querer me zoar. E aí a gente já começa... Vai se criando um clima terrível, como diz a figurinha. E aí a gente vai pra um outro lugar, porque tudo vai separando a gente. É verdade. Nada une, né? Não. O futebol é um só, mas tem vários times. O reino é um só, mas tem várias igrejas. Tudo que... Tudo. Gente, olha só. Pega esse código. Tudo que me comporta não me suporta. Cara, destrava com esse código. Tudo que te comporta não te suporta. Você é maior do que qualquer compartimento, cara. Essas paredes não vão comportar vocês. Vai chegar uma hora que, mano, esse compartimento não vai suportar o lugar que vocês vão chegar. Só que a gente se pega muito mais no compartimento do que no direcionamento. Nossa. Por isso que quando Deus tira o povo do Egito foi tão difícil. Porque sair do Egito não era difícil. Difícil era o Egito sair deles. É. Verdade. Porque eles estavam querendo estar no compartimento. Só que Deus estava falando. Cara, não suporta mais, cara. Por que que Jesus fala na parábola do vinho que o odre ele não comporta? Porque não comporta, mano. Vai chegar uma hora que ele não suporta o vinho. O vinho novo, mano. Não tem odre. Não tem odre que vai suportar vocês, mano. Aleluia. Forte isso, né, cara? Pesado. Não é pesado isso? É. E eu vejo uma galera... Todo o processo de dor... Eu tenho três formações clínicas. E uma num cara chamado Carl Roger. E todo o processo de dor é uma não aceitação, pô. A gente se apega, cara. E aí aquilo ali... Cara, tem algo novo pra você. Só que tu tá apegado. Às vezes tem um outro relacionamento. Aí tu tá numa tirissa, numa minhaca que não é mais pra você. Cara, tem um outro emprego. Tem um outro lugar. E até morte, né, pastor? Tem gente que vive em prol de quem se partiu, mano. Caraca, mano. Veio uma palavra rema aqui pra mim agora. Em cima dessa tua palavra? Caraca, mano. Veio uma palavra rema. Quando o Davi vai perder o filho dele... Bissalão, é. Cara, ele tá... O filho de Betseba. Quando ele vai perder, ele tá... Pando de saco pra papá. E a galera tá desesperada. Quando o filho morre, é de contar pra ele. Quando ele descobre... Eu tô falando isso em cima da palavra que você falou. Você falou. Tem coisas que já morreram. E aí o povo tá assim. Os homens de Davi. Como que eu vou contar que o filho dele morreu? E ele bota uma roupa, bota um perfume. Que não é ontem, não. Aí se prepara pra ser... Aí ele tá... Aí quando o povo chega... Cara, eu não entendi nada, pô. Tava doente, tu tava mal. Ele falou... Então, enquanto tava doente, Deus podia fazer alguma coisa, cara. Agora morreu, tu não pode fazer mais nada. Exatamente. Caraca, cara. Isso é muito forte, cara. Meu Deus. Tem pessoas que tão chorando por aquilo que já morreu, mano. Já morreu, cara. Então tu tá chorando por um outro que já abriu, meu irmão. O vinho vai embora. Para de desperdiçar vinho em outro que partiu, irmão. Jogar a alegria fora numa parada. Muito maneiro isso. Forte. Pois bem, cara. Se você pegar Eclesiastes 3... Eu tô ministrando muito isso lá no Radical, mano. Se você pegar Eclesiastes 3, é isso aí que ele tá falando. Há um tempo determinado pra todo propósito abaixo dos céus. Aí ele inicia a tempo de nascer e tempo de morrer. Quando você tá vivo, tem propósito. Quando você morreu, já era, parceiro. Acabou o propósito. O tempo foi determinado. A gente não pode ficar agarrado ao que morreu. Não, meu irmão. A gente tem que continuar caminhando. Ou não? Forte. É isso aí. Tem que continuar. E o Big Boss quer continuar.